A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Altíssima revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que na primeira parte do seu sermão, na sinagoga de Cafarnaum, tinha falado da adesão, da resposta da fé que somos convocados a dar. Agora, ele faz a passagem que nós chamaríamos uma passagem para o tema da Eucaristia. E chega a essa frase lapidar. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aqui, nosso Senhor revela aquilo que aconteceu na instituição da Eucaristia. Ele anuncia que o pão que ele dará não é simplesmente acreditar nele, isso é importante, mas ir além. Ele quer que nós nos alimentemos do seu corpo e do seu sangue. Eu sou o pão da vida, aquele pão que dá a vida eterna, aquele que crê tem a vida eterna. E agora, ele diz, eu sou o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Os seus discípulos entenderam essas coisas na última ceia. Mas nós sabemos que o evangelista São João não conta, porque os outros evangelistas já tinham contado, e também São Paulo, na Carta aos Coríntios, a instituição da Eucaristia. Mas São João coloca essa frase muito breve que aponta para o sentido da Eucaristia. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Eucaristia não representa Jesus. Eucaristia é Jesus. É Jesus vivo, presente, corpo, sangue, alma e divindade. Quem se alimenta deste pão, recebe o pão da vida, recebe o sustento para a sua existência, para que essa vida eterna plantada em seu coração seja conservada e frutifique. É palavra de vida eterna. E aí E aí E aí E aí Obrigado.